Eu sou Ricardo de Moura, eu sou cliente do Rama desde que ele inaugurou em Chancherê e hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho da minha história como cliente. Tínhamos marcado de ir pra praia, meu pai na ocasião tinha uma blazer. Quando era 6 horas da manhã, quando ele foi bater arranque pra gente viajar, fez um fumaceirão e um barulho, estourou as mangueiras do ar condicionado. Era uma hora inconveniente, mas mesmo assim ligamos pro Rama e ele prontamente veio e nos atendeu. Então esse é o principal motivo pelo qual eu confio no Rama. A disponibilidade dele em pronto atender nós, isso ficou marcante pra mim. E brincando, a gente disse, Rama alto ar, aqui o seu verão é mais gelado. E foi numa brincadeira que criou o seu slogan da Rama e tá aí até hoje. E aí